Oi galerinha, tudo bem? Eu espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo, hoje é dia da brincadeira da Gigi, isso mesmo galera, é hoje quarta-feira, mano quarta-feira chegou, nossa, mas demorou pra chegar quarta-feira hein galera Então tô testando o bug de novo aqui, pra ver se ainda estava funcionando e graças a Deus está funcionando, mas assim galera, eles falaram que vão tirar esse bug tá Então vamos ficar ligado e fazer o bug enquanto dá tempo né, que o cara falou que vai tirar esses bugs, vão ser consertados Mas aí beleza, seguindo o vídeo aqui, galera vai ter links na descrição tá, como é que você faz pra participar, você entra nos links que estão na descrição Alguns links vocês já entraram em outros vídeos aí, tá beleza, tá top tá, mas não pode sair dos canais tá galera, assim mesmo que não esteja o link desses canais ali Na descrição não pode sair dos canais, senão não participa das brincadeiras, tem que estar sempre ficando nos canais ali tá galera, os canais do que a gente gosta Então são os canais bem top que eu recomendo ali, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desses canais tá E seguindo aqui, então a atualização de inverno ou de natal começou em 15 de dezembro de 2020 tá galera Foi esse dia que começou aí no natal do ano passado né, atualização do ano passado Então provavelmente esse ano vai estar começando mais ou menos por essa data E aí o que que é isso aqui, o que que isso significa tá Isso aqui significa o que, vocês estão vendo a primeira fórmula lá em cima, não deu certo, o pet tem um X né Porque tem só um pet, um ovo e daí depois um petzinho com um X em cima E a segunda fórmula deu certo, porque tem um pet, um trenó, um ovo e daí deu certo o pet Ou seja, o que que isso quer dizer? Quer dizer que talvez, possivelmente estaria vindo para o Oroptime um ovo de natal, isso mesmo Porque aquela fórmula pode ser que esteja dando uma pista pra isso Como em 2019 teve o ovo de natal, que foi muito legal tá É só vocês olharem a fórmula lá embaixo que eles estão dando, talvez, talvez né Possa ser uma pista que terá um ovo de natal esse ano de novo, como em 2019 Porque juntando o cachorrinho, o trenó e o ovo dá um pet, vocês estão vendo ali Daí fica o verdinho ali, o sinalzinho verde em cima do pet Que significa que seria um pet de natal, porque tem tudo a ver Eles também colocaram isso aqui né, na atualização de Halloween Foi uma coisa bem inédita essa coisa de natal aqui E também foi muito legal né Mas tudo isso são pistas né Primeiro que eles já estão trabalhando a atualização de natal Eles responderam um comentário tá Que eles já estavam trabalhando a atualização de natal Eu queria equipar o trenó aqui, mas não deu muito certo né, não deu muito certo E eles estão trabalhando, então isso quer dizer que eu acho que a atualização vai ser bem legal mano Vai ser bem top, vai ser bem legal Eu entrei nesse servidor e estava tentando fazer uma oferta por essa girafa aqui mano Vocês estão vendo? E aí eu coloquei aquilo ali, vamos ver o que vai dar, se pá mano Será que a pessoa aceita ou não aceita mano, escreve nos comentários Aí outra coisa que eu queria dizer pra vocês galera, que estão participando da brincadeira da girafa É muito importante sempre nos comentários deixar o seu nome no Roblox Entenderam? E é muito importante não deixar muitos comentários Vocês tem notado que as últimas pessoas aí que tem ganhado, elas deixam um comentário Ou dois ou três comentários, porque assim é mais fácil pra mim tá galera Porque quando a pessoa deixa muito comentário acaba me atrapalhando Aí eu realmente passo pra quem deixa pouco comentário, é muito mais fácil pra mim ver tá Então eu peço pra vocês assim, deixar no máximo dois, três comentários tá Então dito isso, entrem nos links Mano, isso aqui vai ser um filme? Não é possível? Olha só, a pessoa nem aceita, nem recusa, mano que isso? Então eu queria dizer pra vocês assim Entrem nos linkzinhos da descrição tá É um canal top, é um canal do mesmo assunto aqui que a gente gosta né Que é o joguinho aqui do Roblox aqui Então, sempre permanece naqueles canal Mesmo que eu não tenha colocado aqueles links de novo Você fica lá naqueles canal que eu indiquei tá galera É assim que participa das brincadeiras aqui Também tem que seguir lá no Roblox Tá, é Mazinha Amor, tá tudo na descrição desse vídeo É só você acessar a descrição e ir lá E entrar nos links tá galera É muito facilzinho tá E eu já já explico como que vai ser a brincadeira da girafa Mano do céu Vocês tão vendo isso aqui A pessoa nem aceita, nem recusa E eu tô escrevendo lá Você aceita ou rejeita Daí tinha uns BR que chegaram ali E mano, assim Isso é uma coisa muito assim comum né Quando a gente tá em tela de trade no Adoptim Às vezes vem umas pessoas conversar Mas a gente tá em tela de trade E aí não tá prestando muita atenção em volta tá galera Também tava escrevendo no chat lá pedindo pra pessoa Ou você aceita ou você rejeita né E daí tava chegando umas pessoas aqui em volta Que eu percebi tá galera Mas assim tem que ter um pouquinho de paciência tá Quando a gente tá fazendo Quando a gente tá no servidor assim Eu peço pra vocês que quando acham a gente assim Ter um pouquinho de paciência tá Que depois a gente vai respondendo Vai conversando assim Que terminar o que tá fazendo tá galera Aí beleza O que que aconteceu Mano se a pessoa vai aceitar ou não vai cara Que isso mano Mano assim eu rejeitei Porque isso ia ficar ali Acho que pro resto da vida né Mano do céu E aí eu acabei rejeitando tá galera E eu queria dizer pra vocês assim Como que vai ser a brincadeirinha da girafa tá É uma girafa bem legal né galera Eu já mostrei pra vocês Ela tá ali no cantinho do vídeo mano Ela tá fazendo companhia de base no cantinho Vocês tão vendo ela ali Ela tá ali no cantinho Perto do meu logo Então galera você vai fazer o que Você vai deixar um comentário Tá bem bonito Dizendo porque que você merece ganhar Essa girafa E depois você vai dar um nome pra ela tá Um nome bem fofo galera Um nome bem bonitinho assim ó Bem top tá Quem me acompanha aqui sabe os nomes Que eu já escolhi Volta e meia eu faço essa brincadeira de escolher nome Você já sabe os nomes mais ou menos Que eu acho legal Ou nem tanto né As vezes eu escolho nome bem estranho mesmo galera Mas assim você escolhe um nomezinho pra ela E diz porque que você deveria Merecer e ir ganhar ela E deixa o que O seu nome do Roblox É muito importante Eu percebi que em algumas brincadeiras As pessoas não deixam o nome do Roblox Galera tem que deixar o nomezinho ali Do ladinho tá E mandar convite de amizade pra mim Por que que eu tô pedindo isso Porque depois quando você ganha Eu só tenho que te aceitar e te entregar Se não ainda tem que mandar convite Você aceitar depois de entregar o patch Aí demora muito pra mim Não me ajuda isso tá galera Então tem que ser rapidão assim Que é a melhor pra todo mundo tá Então já manda um convitezinho lá no Roblox tá Que assim que você ganhar um patch aqui do canal Eu vou estar te aceitando lá E te entregando rapidão mano Olha as trocas que eu fiz com o Matutinho aqui Mano nem eu entendi essas trocas depois Mas tá top Porque ele falou ali que a coruja Era o sonho da vida dele Ter Então eu acabei fazendo essa troca Até pedi pra ele tirar a galinha ali né Porque ele disse que só tinha mais a galinha de patch Eu disse não tira a galinha Fica com a galinha aí Que tá top Eu não entendi direito Me explica essas trocas Essas trocas que eu fiz com o Matutinho Quem quiser me explicar nos comentários Eu agradeço Porque eu ainda não entendi essas trocas Mas beleza galera Porque ele disse que era um patch que ele queria muito E ele ficou jogando comigo Mano ele ficou comigo assim Galera vocês não tem noção Um tempão da minha vida ali no jogo Ele ficou comigo ali tá ligado E ele é muito top Ele ficou me fazendo companhia no jogo assim galera sabe E ele tava esperando assim Por exemplo quando eu não falava por bastante tempo Porque eu tava ocupada Ele ficava esperando quietinho ali galera Então eu fiz a troca com ele aqui ó Quando vocês acharem a gente no servidor Tem que fazer igual ele galera Pode até pular no meu pescoço Eu posso pegar no colo também A gente bate print Mas tem que ter paciência tá galera Porque a gente tá sempre fazendo alguma coisa Às vezes demora pra responder assim tá Não é porque tá ignorando tá bom galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado da novidade Vamos ver se esse ovo de natal vai tá vindo aí mano Talvez esteja vindo mesmo Vai ser muito top Se vinha uma versão aí 2.0 Do novo de 2019 Vai ser muito top mesmo tá galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado tá E quem quer participar da brincadeira da girafa Cumpra as regrinhas Quer sempre entrar nos links da descrição Seguir lá no Roblox tá E depois galera Mesmo que eu não coloque os canais Por exemplo no próximo vídeo Você sempre fica inscrito naqueles canais tá São os canais bem legais assim Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Do conteúdo desses canais tá É muito top Eu recomendo E tenho certeza que vocês vão gostar bastante Galera essa troca aqui que eu fiz com o maputinho Nem eu entendi direito aqui Mas tá top galera Tá top porque ele queria muita corujinha Então pra mim tá top a troca Não entendi essa troca direito né Mas tudo bem Mas tá top ele ficou comigo bastante tempo Fazendo uma companhia top ali ó galera Tá no meu pescoço ali mano Aí então é isso galera Por volta das 8 horas da noite Eu venho pegar um comentário bem elaborado Um comentário bem bonitinho aí Por volta das 8 horas da noite de hoje Pra dar tempo pra bastante Bastante inscritos e inscritas participarem tá Então é isso né Eu fixo um comentário com o ganhador ou a ganhadora de hoje Tá é isso Fiquem com Deus Deixa o like aí Até o próximo vídeo E aí